Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, esse vídeo é bem sem roteiro, eu liguei, eu, sério, eu liguei a câmera e eu tô gravando, na verdade eu tava gravando outras coisas e aí tive um momento reflexão e pensei, por que não levar isso pro canal? Por que não falar com vocês sobre isso? Recentemente eu fiz lá nos meus stories, no meu Instagram, se você não me acompanha, acompanha lá, porque eu falo com vocês todos os dias e a interação lá é bem bacana, vocês podem ficar mais perto de mim, não só aqui no YouTube, mas lá também. Enfim, eu tava perguntando lá se as pessoas já tinham feito intercâmbio, a maioria disse que não, deixa eu até trazer os resultados pra vocês. Bom, eu perguntei, você já fez intercâmbio? 83% das pessoas que me seguem por lá e isso foram mais de 16 mil pessoas que viram os stories e responderam, disseram que não. E aí a segunda pergunta era, se você não fez, você tem vontade de fazer? 94% das pessoas disseram que sim, apenas 6% disseram que não. Eu perguntei ali também, uma terceira pergunta era, você já sabe qual intercâmbio você gostaria de fazer? 60% das pessoas responderam que sim, que já sabem qual eles gostariam de fazer, 40% falaram que ainda não. E pra essa galera que falou ainda não, eu fiz um vídeo falando sobre como encontrar o intercâmbio perfeito pra você, eu vou deixar aqui no card, que às vezes a gente realmente tem entre tantas opções, não sabe como escolher o melhor intercâmbio, não sabe o que levar em consideração e como eu já fiz alguns intercâmbios, eu acho que eu consigo ajudar vocês quanto a isso, então se você quiser entender melhor e descobrir qual intercâmbio você deveria fazer ou qual intercâmbio tem mais a ver com você, vou deixar o link na descrição e também, como eu falei, deixei nos cards pra vocês. Bom, então vemos que a maioria das pessoas não fizeram intercâmbio, a maioria das pessoas querem fazer intercâmbio, a maioria das pessoas já sabem o que fazer, tipo, elas já sabem o que elas querem fazer, mas e aí, qual é o problema? Aí eu perguntei, o que te impede de fazer? O primeiro, porque eu achei que seria o mais respondido, realmente é a grana, é o dinheiro, as pessoas, elas não têm dinheiro pra fazer intercâmbio, ou então acham que é muito caro, ou então não se programam mesmo pra isso, não tá entre as prioridades, e eu entendo, porque às vezes a gente tem várias outras prioridades, a maioria do Brasil não ganha um salário bom, a maioria, realmente a gente não tem condições como outros países, as coisas aqui funcionam mais lentamente, e a menos que a gente vá muito atrás e se planeje muito bem, as coisas acontecem, mas elas sim podem acontecer, eu sou prova disso, eu tenho amigas que ganham um salário mínimo por mês e conseguem fazer intercâmbio, ou pelo menos estão conseguindo agora, depois de guardar uma grana por muito tempo, é aquela coisa, sabe, os 50 reais de hoje vai se tornar em alguma coisa daqui pra frente, se você consegue guardar pouco dinheiro por mês, esse pouco dinheiro ele vai se tornando mais e mais, e vai criando uma quantia que um dia vai ser a quantia que você precisa, eu acho que a gente não pode se deixar bater, sabe, não pode se deixar abalar entre essas coisas, de começar a guardar, mas aí, opa, se perdeu no meio do caminho, foi lá e comprou, sei lá, alguma coisa que realmente não estava precisando, já que a sua prioridade era viajar, eu acho que manter essa prioridade forte, se é realmente o que você quiser, faz com que um dia você consiga. Mas eu entendo que sim, grana é o primeiro problema, isso não tem discussão, é complicado, a maioria das pessoas no Brasil, elas não conseguem administrar o seu dinheiro de forma inteligente, se isso é um dado que não sou eu que estou falando, todo mundo sabe disso, e, enfim, eu acho que falta um pouco dessa educação financeira de fato, e eu amo falar sobre isso, eu amo estudar sobre isso, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre o assunto, mas, enfim, vamos às respostas, né, 6% disseram que ainda não sabem qual fazer, então, aquela galera que respondeu na anterior que ainda não sabia qual fazer, disse agora também, manteve, que o problema não é grana, o problema é porque realmente não sabe qual fazer. De novo, está lá o link na descrição com o vídeo para te ajudar a escolher. E aí eu perguntei se faria um intercâmbio de longa ou de curta duração e tal, 67% falaram que preferiam fazer um de longa duração, 33% falaram que preferiam fazer um intercâmbio de curta duração. Mas aí, além dessas mensagens, dessas respostas que eu tive ali direto nos stories, muita gente mandou inbox no Instagram falando sobre outras duas coisas que os impediam a fazer intercâmbio. Uma delas era o tempo e a outra delas era o medo. E eu, vendo isso, comecei a pensar e a trocar uma ideia com essas pessoas, entender medo, mas medo do que? E tempo? Por que você não faz tal coisa? E eu acho que para todos tem um jeito. Então vamos lá, que eu quero conversar sobre isso. Tempo. A primeira desculpa, a primeira resposta quanto a por que não fazer o intercâmbio se dizia sobre o tempo. E eu não sei se vocês sabem, mas dá para fazer o intercâmbio a partir de uma, duas semanas e para vários lugares do mundo. Se o seu problema é tempo, você tem duas semanas de férias por ano, você tem 30 dias de férias por ano, você consegue sim fazer o intercâmbio com esse tempo que você tem. Aí a pessoa me respondeu, não, mas é que eu queria fazer de seis meses, então eu nunca vou conseguir fazer. Esses nunca vou conseguir fazer, essas palavras, mas o problema é esse, não, é porque acontece isso, são palavras e são pensamentos sabotadores. A gente tem esse costume de ficar se auto-sabotando o tempo inteiro. É não aceitando elogio, é não se achando capaz de fazer alguma coisa e é colocando esses empecilhos no meio dos nossos sonhos. Entre a gente e entre os nossos sonhos tem várias desculpas, várias, várias desculpas. E esse que é o problema, é por isso que eu estou aqui para falar com vocês, porque eu acho que a partir do momento que a gente está acostumado a colocar essa desculpa no meio dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, no meio das coisas que a gente quer fazer, quer realizar, a gente continua na mesma, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo, a gente continua vendo os dias passarem, daqui a pouco já é meio do ano, daqui a pouco já é final do ano, e aí o que você fez? E aí a menina falou, né, que o que ela queria era seis meses. Eu falei, bom, mas se você não consegue de nenhuma forma fazer um intercâmbio de seis meses, se o seu único problema é tempo, você gostaria muito de fazer um intercâmbio, era tipo um sonho para você, mas o problema é tempo, cara, faz uns 30 dias, faz uns de 20 dias, faz uns de 15 dias, não se deixa se sabotar e não fazer algo que você queira, isso não serve só para intercâmbio, serve para qualquer coisa na sua vida, não se deixa abater por essas coisas. Se o tempo é seu empecilho, mostra para ele que você consegue fazer isso sim, que você vai, vai fazer 20 dias e vai ser maravilhoso, porque toda experiência é válida, toda experiência resulta em um crescimento pessoal, um crescimento profissional, dependendo do que você vai fazer lá fora, um crescimento cultural, sabe? Eu acho que o mundo é tão grande para a gente continuar no mesmo lugar todos os dias, esse lance de se desafiar, de criar obstáculos, de passar por esses obstáculos, de ter sempre um plano, sabe? Para você, para a sua vida, ter sempre uma meta para atingir, é isso que nos move, é isso que nos faz ter fôlego de todos os dias acordar e trabalhar e fazer o que a gente defende e defender as nossas crenças e os nossos objetivos e estar junto com a nossa família e ter os nossos amigos, nossos momentos de lazer. Eu acho que a vida é isso, sabe? É esse movimento, porque senão as coisas perdem a graça. A outra resposta que eu recebi muito foi sobre o medo. E quando eu perguntava medo de que, as pessoas falavam medo do inseguro, medo do incerto, medo de sair da zona de conforto, medo de não falar a língua. E cara, para cada tipo de medo, a gente tem várias soluções, né? Se o seu medo é estudar inglês, é porque você não sabe inglês, joga a cara nos livros, vai estudar. É outro empecilho que você mesmo está se sabotando. Ninguém ao seu redor está sofrendo com isso, só você. Então se você deixa de fazer o intercâmbio porque você não sabe falar o inglês, vai estudar. E se você não tem dinheiro para pagar um curso, cara, tem tanto canal no YouTube que ensina inglês desde o verbo to be, tem tanto aplicativo, tem, sei lá, livros em bibliotecas municipais que ensinam, sabe? Livros de inglês, livros de escola mesmo. Eu acho que depende muito da gente. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde sempre é que se eu quero, eu consigo. E eu coloco isso desde sempre. E quando eu vejo as coisas acontecendo, só reafirma para mim mesma de que isso é real. E eu não estou falando para você passar por cima de ninguém, não estou falando para você esse mau caráter, para mentir para as pessoas. Dá para fazer tudo de um jeito certo, de um jeito do bem, de um jeito saudável para você e para as pessoas ao seu redor. Agora, se o seu medo for realmente de ficar sozinha, de, enfim, sei lá, tem tantos medos, o medo é algo tão tenso de ser comentado, né? Eu acho que medo está muito ligado à autoestima, a tantos outros casos de depressão, de, enfim, de outras coisas ruins que eu acho que só, às vezes, dependendo do grau da situação, só consegue tratar com um psicólogo, um terapeuta. Às vezes, se abrindo com os amigos já ajuda muito, às vezes assistindo vídeos motivacionais. Eu acho que a gente tem que se cercar de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que nos fazem bem, primeiro de tudo. Ter pessoas no seu Instagram, ali, onde você vê os stories, te motivando de alguma forma. Ter pessoas que você assiste no YouTube te motivando também de alguma forma. E se esse medo é tão grande para você, tem como você passar por isso, você não está sozinho. Várias pessoas já tiveram medo, eu já tive muito medo de viajar, eu já tive muito medo de fazer várias coisas na minha vida. Mas é esse lance de que eu posso, eu quero e eu consigo, é uma frase que minha mãe falava para mim e fala até hoje, entra muito na minha cabeça e aí eu vou lá e provo para mim mesma que eu consigo. E eu me rodeio de amigos legais, de pessoas bacanas da minha família e eu faço terapia, não sei se vocês sabem, mas eu faço terapia há dois anos, então isso também me ajuda muito. Eu acho que é isso, sabe? Eu vim falar para vocês que tudo tem uma solução, que o seu problema não é só seu, que várias pessoas passam pela mesma coisa que você ou pelo menos algo muito parecido. Todos nós temos problema, a vida de ninguém é perfeita, ninguém larga tudo e vai viajar e não tem nenhum problema, nenhum perrengue. Se você realmente quer alguma coisa, você vai conseguir. Se você quiser trocar mais alguma ideia sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar falar um pouco com vocês sobre isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, porque eu precisava desabafar, eu sinto isso. eu sinto que você... que eu precisava falar com vocês sobre esse lance de auto-sabotagem, de pensar em vocês em primeiro lugar e enxergar os seus sonhos, os seus planejamentos, os seus projetos como algo que sim pode ser realizado, não está tão distante assim, só depende de você. A sua felicidade e o seu bem-estar e os seus sonhos e os seus projetos só depende de você. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, me acompanhar lá nas redes sociais para a gente conversar mais assim durante o dia a dia. E é isso aí, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho